Os acadêmicos do curso de administração pública da UAB que porventura pararam pela metade do caminho a UAB aqui do município está dando uma nova oportunidade para você retomar esse curso foi o que disse o coordenador do polo, Éder Vicente De acordo com o edital 05-2019 da UNEMAT, da DEAD, que é Departamento de Educação à Distância é que agora surgiu a oportunidade daqueles alunos que fizeram cursos e não conseguiram concluir que estão devendo algumas disciplinas, trabalhos de conclusão de curso eles vão ter oportunidade de retornar à universidade e ser vinculado para poder terminar esse curso Então esse edital é oportunizando isso a esses alunos As inscrições para esses alunos poderem retornar, ela se inicia dia 10 agora, se iniciou dia 10 e vai até o dia 17 As inscrições são feitas através de e-mail ou presencial no polo Eles podem estar vindo no polo, tirando suas dúvidas, fazendo sua inscrição para estar retornando ao curso Após a inscrição, o acadêmico terá que fazer algum tipo de prova para reintegrar na universidade? Não, vai existir prova, vai existir somente inscrição Aí vai levar um processo para ser o deferimento dessa inscrição Que processo é esse? O coordenador do curso vai olhar a inscrição dele, olhar sua justificativa e vai definir a favor ou não do seu retorno Por quê? Porque também há um limite de disciplina Não é aquele aluno que largou lá no primeiro semestre que está devendo totalmente o curso inteiro que ele vai poder reingressar, tem um limite de disciplinas Esse limite se encontra no edital, acho que é 15 disciplinas no máximo que ele pode estar retornando para terminar o curso E o edital está disponível onde? O edital está disponível no site da DEAD, dead.nemate.com.br Nesse site ele vai encontrar o edital e todas as orientações para ele estar retornando ao curso Deixar bem claro que o curso é para reintegração dos alunos que já fizeram o curso Não é uma nova turma, porque muita gente ouve a reportagem e acha que é uma nova turma que está se fazendo Não é, é reintegrar aqueles alunos que não concluíram, que já fizeram o vestibular, passaram, fizeram um período do curso e estão rotando a universidade Não é uma nova turma que está surgindo Não é uma turma que está surgindo? Não é uma turma que está surgindo?